Youtube.com barra Ritmo dos Mega e ative as suas notificações de vídeo. Se eu tô de pistola ela me nota na hora, me olha sorrindo quando eu tô com a minha tropa, DJ, Carlos SC, mais um Mega Autenticado. Ela joga, joga, vem danada, danadinha, o DK tropa descreve, na minha pique encosta, dá uma sarradinha, putariazinha, com você e tua amiguinha, na minha pique encosta, dá uma sarradinha, putariazinha, putariazinha, com você e tua amiguinha, na minha pique encosta, dá uma sarradinha. Putariazinha, com você e tua amiguinha, nem danada, danadinha, putariazinha, com você e tua amiguinha, na minha pique encosta, dá uma sarradinha, putariazinha, com você e tua amiguinha. E o que adianta ver, ser tão gostosa assim Ela é da pá, pode dar treinada Se enche pra minha mente, sabe que não dá em nada Só olhou pra gente, sincera safada É uma besta em frente, só quer saber das oitadas Fazer o que se ela é malvada Toma tapa, toma tapa Toma tapa, joga essa bunda em cima de mim Toma tapa, joga essa bunda em cima de mim Toma tapa, joga essa bunda em cima de mim Toma tapa, joga essa bunda em cima de mim youtube.com barra ritmo dos mega e ative as suas notificações de vídeo no controle Carlos S S S Sabe que vai rolar 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 Pode, pode, pode Movimenta Experimenta Me dá o cú como se fosse Sua buceta Também mulher Quero ver se tu aguenta Rola gostoso Fazer careta Que a sua bandida Não clama sua limpeta Tenta pro orelho Mas nem sem fazer careta Tem tua Mano Mas nem sem fazer careta Treta 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 S Tris Fris Não pode engasgar, mas não pode babar no papo Não pode engasgar, mas não pode babar no papo Isso é baile funk, senta, senta e pode, pode Essa porra aqui, não é Tik Tok Isso é baile funk, senta, senta e pode, pode Isso é baile funk, senta e pode, 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 pode Vem, vem, piscar na xéria Youtube ponto com barra ritmo dos mega e ative as suas notificações de vídeo Tchau Tchau Tchau